Voltando ao Brasil, Abdias é condenado a cumprir pena na casa de detenção do Carandiru pela agressão ao diretor do DOPS. Lá, cria um grupo teatral formado somente por detentos, que deu o nome de Teatro do Sentenciado. Este é um questionário que Abdias usou com vários detentos para conhecer melhor suas histórias, coletar material para a criação de peças e realizar uma seleção de atores. No Carandiru, dirigiu dois espetáculos e escreveu sua primeira peça, Zé Bacoco, que não foi encenada, pois Abdias foi solto após advogar em causa própria. Você conhece esse rosto? Esta é a jovem Leia Garcia, atriz do Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias. Ela atua aqui na peça O Imperador Jones, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O TEM foi fundamental para a presença de atores negros no teatro, fora de papéis estereotipados como o do escravo fiel e o do negro ruim. Abdias, com a fundação em 1943 do TEM, busca uma ação social completa com a profissionalização do artista negro e com a formação de um grupo unido de intelectuais. Em parceria com grandes nomes do teatro da época, como Albert Camus, Nelson Rodrigues e Augusto Boal, o TEM teve a participação de profissionais brancos que interagiam de igual para igual com profissionais negros. Unindo intelectuais e artistas negros, o TEM também publicou o jornal Quilombo, buscando uma conscientização dos direitos da população negra, suas tradições, angústias e reflexões. O TEM promoveu uma série de ações políticas e sociais de valorização dos negros. Eles participaram de congressos nacionais e internacionais, criaram o Museu de Arte Negra, o MAM, ministraram aulas de alfabetização, lutaram pelos direitos das empregadas domésticas e realizaram concursos de beleza para elevar a autoestima e valorizar as belezas negras. Você já parou para pensar que vivemos segundo padrões que reforçam um olhar de inferiorização sobre alguns grupos.